Sai daqui homem da roda gigante, me deixe em paz! Na hora de zombar de mim foi engraçado né? Agora olha pra você, literalmente se cacando de medo! Por favor, me perdoa, eu me arrependi do que fiz! Meus irmãos, socorro! É impressão minha ou o Biel tá gritando por socorro? Não é impressão sua não meu irmão, olha só o meu anel! Alerta que há algum tipo de perigo aqui ao nosso redor! Então o que a gente tá esperando? Vamos logo ajudar ele! Por favor, me deixe em paz! Agora vai ficar onde você vem comigo! Biel, o que está acontecendo aí dentro meu irmão? O homem da roda gigante tá aqui dentro! E eu tô morrendo de medo! Aí tá vendo? É isso que dá você rir da história dele! Vai, abre essa porta meu! Abre você! Eu já tô todo cagado aqui velho! Ai, que vergonha! Ai, tá bom! Nossa, que fedor meu! Perfeito pra você! Cadê o homem da roda gigante? Como assim, cadê? Oxi, ele tava aqui agora mesmo! Ah meu, você só pode estar me zoando, né? Fala a verdade! Você só me chamou aqui dentro pra sentir esse fedor! Só pode, né? Não foi não, Samuca! Eu juro, ele tava aqui! Samuca! Eu acho que entendi o que está acontecendo! Corre aqui! Eita, minha irmã! Quando você me chama assim, dá até medo! Eu vi um homem meio estranho se escondendo lá fora! E aí, tem coragem de ir lá ver? Oxi, mas é claro! Ótimo, então vamos! Claro que não, né? Até parece que eu vou sair uma hora dessa Pra ir ver quem é que tá lá fora! Ah, mas tu é um medoso mesmo, é! Deixa que eu vou sozinha! Eu, hein? Boa sorte pra você! Isso, vem, garota! Vem que eu tô te esperando! Alguém me traz o papel, por favor! Ai!